Música Ok pessoal, vamos começar então esse é o nosso curso de eletromagnetismo avançado que é uma das digamos mais ou menos cadeiras obrigatórias na grade fotônica ou elométodos matemáticos e a gente tem uma sequência lógica eu tenho tentado fazer isso de oferecer eletromagnetismo avançado e fundamento de ótica que é como se fosse a sequência então o eletromagnetismo avançado vai mais ou menos na parte estática do eletromagnetismo e um pouquinho de dinâmica e fundamento de ótica continua a partir da parte dinâmica vai até o final então a diferença desse curso em relação ao curso de adoção do eletromagnetismo é que ele tem as ferramentas matemáticas mais avançadas e a gente explora mais a fundo algumas coisas ferramentas matemáticas que são tratadas também métodos matemáticos com B funções especiais etc a gente não faz isso muito na graduação nos cursos de eletromagnetismo em geral a gente não faz como vocês podem ver essas aulas são gravadas tem videoaulas em algumas situações vocês só vão assistir videoaulas dependendo do contexto às vezes eu posso não estar presente alguma coisa pode acontecer então por exemplo de quinta-feira duas quintas-feiras vão ser videoaulas na semana que vem e na outra quinta-feira que vem vai ter uma defesa de projeto eu vou estar na banca não tem por causa da agenda e porque eu posso fazer videoaula eu não vou estar disponível então a aula vai ser videoaula exclusivamente então bom alguns informes aí importantes do nosso curso nós temos uma web page que fica hospedada nesse endereço aí ele tem um endereço literal mas houve mudanças aí no sistema de páginas da universidade temporariamente está numérico aqui essa parte aqui esse aqui originalmente é www.ufpe.br mas eu não estou podendo atualizar esse domínio aqui daí eu fiz esse servidor aqui até completar a migração daí vai voltar até o endereço original certo então por enquanto tem esse endereço numérico 150 161 52.9 2.831 barra então a disciplina está aqui e videoaulas vão estar tanto nesse endereço quanto no youtube tá certo metodologia do curso a gente tem basicamente 24 aulas expositivas a aula não é duas horas pode ser aula de uma hora pode ser aula de duas horas dependendo da matéria que a gente cubra tá certo às vezes vão ter aulas mais densas e aulas mais rápidas as videoaulas são disponibilizadas e o que tem nesse curso é que vocês tem que estar estudando permanentemente certo então nós temos seis listas de exercícios obrigatórias para vocês fazerem né porque o curso é de seis partes então a nota vai ser a nota final né baseada nessas avaliações vocês tem seis listas de exercícios obrigatórias todas elas e atrelado a essas listas nós temos seis exames certo então nos exames eu avalio se vocês fizeram de fato as listas né ou se fizeram se realmente treinavam o suficiente de acordo com as listas certo então apesar das listas serem obrigatórias eu posso até dar uma olhada mas eu não vou corrigir listas tá eu vou aplicar no exame o conhecimento que vocês deveriam ter tido nas listas são seis provas então a cada três a quatro semanas nós temos uma prova certo no exame tá então aproximadamente vinte e quatro aulas né cada lista cobre material aproximado de quatro aulas tá bibliografia livro do Jackson eletrodinâmica clássica né eu tenho um livro eletrônico que tá disponível online partes um e dois muita coisa eu uso desse livro por exemplo essa parte inicial vai ser toda baseada neles né temos material suplementar certo é aqui eu não coloquei aqui tem o livro do Ramo tá certo mas tem também um livro de referência importante que é o de do Arf aqui né métodos matemáticos esqueci de colocar aqui deve estar lá na web tá certo métodos matemáticos para físicos né que é o curso de métodos 1b utilizar essa referência né vocês procuram matemática ou métodos for physicists for physicists uma coisa importante que nós temos um grupo facebook né para poder nos comunicar rapidamente certo então tem um grupo da disciplina é deixa eu deixar aqui deixa eu falar um pouquinho mais dessa parte aqui onde é que está o safari está com o comportamento tá aqui aqui está o grupo bom tem um aluno perguntando se teve aula hoje né está tendo agora certo é eu vou botar aqui que está tendo nesse momento está tendo neste exato momento certo ele vai ver ele mesmo na videoaula que vai ser gravado certo então veja é tem esse grupo aqui né então é bom que vocês cadastrem tanto no grupo da pós-graduação que é o PPGE certo quem não cadastrou ainda né cadastrem no grupo da pós-graduação no facebook porque muitos informes são dados por lá né deixa eu abrir aqui deixa eu abrir o grupo da pós é cadê ele PPGE certo cadastrem nesse grupo aqui PPGE FPE procurem ele solicitem cadastramento quem não se cadastrou ainda e também é engraçado essa frase está se comportando muito estranho está funcionando direito mas tudo bem e cadastrem no grupo da disciplina que é PGE 936 automaguetinho avançado 2019 02 que por aqui a gente vai passar informe aqui tem por exemplo o endereço da página entre outras coisas a gente vai colocar aqui quando sair uma videoaula na hora que ela for publicada eu já coloco aqui informa sai a videoaula link está aqui adiamento de prova que vocês pedem muito vai ser por aqui também então mais ou menos por aí nossa página deixa eu sair desse browser aqui que ele não está funcionando vou sair desse negócio aqui ele está com um comportamento muito estranho não fecha deixa eu sair daqui é deixa eu muito esquisito o que? 02 dois é o um já terminou deixa eu abrir aqui outro deixa eu abrir o file fox deixa eu ver se eu consigo abrir a página aqui rápido 150 161 52.9 2.81 bom veja aquela raiz lá numérica né leva diretamente a minha página tá certo? aqui tem um caso de informação também importante né de outros cursos que eu ofereço tá certo? vocês podem ver o livro eletrônico estão aqui também tá certo? tem link tem um bocado de coisa tá? tem aplicativo web online e você vai aqui na cadeira de PGE 936 né? aqui está a página atualizada aqui tem informações tá certo? eu vou falar já já sobre isso tem um cronograma tem as datas dos exames né? tem as notas de aula essa aqui eu acabei de atualizar ela essa aqui é a anterior eu vou modificar pra apontar pra essa de agora não é muito diferente da anterior é só algumas informações que estavam desatualizadas que eu tirei né? e as videoaulas vão estar aqui nesse nesse espaço aqui tá certo? as listas eu divulgo né? por aqui tá certo? e aqui pra quem não tem o livro do Jackson na última edição aqui estão os problemas né? teria que ter o capítulo 6 que eu não coloquei ainda aqui tem o link pros ebooks né? e aqui tem a referência suplementar né? referência principal certo? isso aqui não é é só pra dizer qual é o livro né? isso aqui abre uma livraria qualquer dessas é, já não tem mais tá desatualizado mas é bota no google você acha né? qual é a referência certo? desse livro ahm informação aqui não, acho que não né? bom é tem uma coisa aqui deixa eu ver aqui rapidinho peraí passado não tem mais não tá aqui emenda do curso né? rapidamente a gente vai fazer inicialmente né? a mesma coisa é um isso é dado a graduação tá fazendo exatamente essa parte aí também que eu acho oportuno a gente fazer aqui, né? revisão de aulas monitorial né? pra quem fez esses cursos de geometria analítica né? cálculo 3 etc a gente revisa tudo aqui certo? né? em aproximadamente 3 ou 4 aulas depois fala em eletrostática no vácuo né? e em meios materiais segue basicamente a mesma sequência da graduação que eu ofereço tá certo? só que com ferramentas mais avançadas né? problema de valores de fronteira em eletrostática que consiste basicamente em solução igual a importação ou laplace usando separação de variáveis nos vários sistemas na graduação é só no sistema a gente faz aqui nos 3 sistemas coordenados utilizados condição elétrica basicamente segue da graduação com algumas coisas adicionais que a gente coloca de solução de problemas mais complicados né? magnetostática daí a gente vai pra é a parte em que você varia no tempo as grandezas você vai ter as equações de Marx em forma final né? em forma de campos dinâmicos é e finalmente ondas eletromagnéticas atenuação e dispersão tá? isso é basicamente a emenda do curso né? vamos ver aqui mais ou menos como é que é estruturado esse cronograma e as avaliações tá? aqui tá o cronograma aqui tá informações das aulas né? localização então ver se eu consigo aumentar um pouco né? aqui tá mais ou menos tem um código de cores aqui tá certo? aulas presenciais vídeo-aulas testes e quando não tem aula né? na realidade vinte vinte e nove né? tem um exame certo? esse é um dia complicado que eu talvez tenha que mudar já esse primeiro exame tá? porque é nesse dia que talvez eu não possa dar aula né? então é porque eu tenho compromisso de noite que eu não posso eu tenho que fazer meus preparativos antes né? nesse especificamente talvez mude aqui as datas troque aqui pro dia dois certo? problema não certamente esse primeiro exame já tá errado esse dia dois de setembro certo? é aqui diz aqui o assunto do exame né? que o assunto da lista é de um que são as aulas um a quatro certo? aqui quando tá esse azul escuro é viola então e assim sucessivamente né? exame dois assunto da lista é de dois exame três né? exame quatro cinco e seis sem seguir o cronograma corretamente eu vou estar provavelmente de viagem nessa época aqui vai ter uma conferência e talvez o pessoal de fotônica todo esteja lá sabe? então então a gente vai ter videoaula nessa fase que eu tiver fora mas depois que eu voltar a gente faz o exame da última da última prova certo? aqui tá o cronograma também de entrega e devolução de lista né? na verdade hoje tem uma primeira lista que eu esqueci que eu tinha que preparar pra vocês né? então já já vai estar disponível já vou botar no grupo tá certo? informando a lista tá disponível pra vocês baixarem e fazerem né? a lista é pra ser feita a mão normal né? não é no computador nada trabalho tradicional de caneta e lápis e borracha certo? então entrego hoje a lista né? que vocês devolvem no dia do exame e eu entrego a segunda lista e assisto sim vocês devolvem no dia do terceiro exame né? então pra gente ter uma ideia exame né? 29 não 2 de setembro 16 de setembro 3 de outubro 21 de outubro 7 de novembro 25 de novembro né? a separação aqui tá certo? às vezes dá duas a três semanas né? dependendo aí certo? tem 18 dias aqui né? 17 dias né? então a gente realmente tem que fazer o treinamento das listas né? pra poder estar preparado pros exames certo? ok? então o importante é base forte em eletromagnetismo de graduação né? e na parte matemática certo? áudio importante aqui tá separado o programa de aula as datas dos exames né? tá o programa certo? acho que é isso né? alguma pergunta sobre essa parte de funcionamento do curso não? não? é um minuto aqui deixa eu ver aqui como é que tá a programação de hoje ok? ok bom, então vamos começar né? nossa primeira parte é vamos olhar aqui o cronograma rapidinho tá essa parte aqui é então a parte de revisão matemática são três aulas que a gente vai dar a partir de hoje né? e na quarta aula já tem a parte de eletrostática né? a gente entra em funções delta de dira aqui no espaço dimensional umas coisas mais avançadas né? então a primeira primeiro exame vai ser isso aqui ó de 1 a 4 certo? então uma parte é a revisão matemática boa parte dessa unidade 1 é a revisão matemática que a gente começa agora né? o que a gente vai fazer agora? a gente vai fazer é especificamente falar sobre alguns sistemas coordenados né? transformações de sistemas hoje na próxima aula integração no espaço dimensional diferenciação gradiente divergente continuando na última aula divergente rotacional identidade Green teorema de Gauss Stokes ou seja com isso a gente tem toda a ferramenta que a gente vai usar em eletromagnetismo teoria eletromagnética certo? então na verdade nós temos tudo isso aqui já explicando aqui nessa parte inicial né? é isso aqui tudinho que eu falei né? e hoje especificamente o que a gente vai falar né? vetores representação operações de som de produto sistema de coordenadas e transformações entre sistemas sendo a gente nível de pós-graduação pode ser um pouco mais rápido do que eu vou na graduação certo? então a gente umas coisas a gente vai fazer mais rapidamente porque não precisa perder muito tempo né? bom tradicionalmente a gente começa aqui falando em vetores né? só pra gente o objetivo aqui na verdade não é nem falar pra você o que é vetor né? vocês sabem o que são vetores né? é só estabelecer a notação mas observe né? a gente lida essencialmente tudo que se precisa fazer né? é aprender a lidar com funções escalares né? das coordenadas e do tempo certo? e vetores que também são funções de coordenadas e do tempo né? tem essas coisas que existem né? que representam as grandezas físicas certo? a gente boa parte do curso de eletro mais avançado vai ser só funções estáticas que não variam com o tempo né? e vetores também que não variam com o tempo então a gente precisa se acostumar com essas funções no espaço 3D como é que faz derivada como é que integra no alívio superfície de volume tá certo? como é que que tipo de derivada existem com vetores né? que tem significado físico são essas coisas que a gente precisa fazer certo? então o que eu preciso fazer inicialmente é estabelecer a notação né? vocês sabem o que é um vetor né? a gente vai estabelecer a notação de como é a notação do curso né? a gente representa o vetor né? com o segmento de reto orientado né? letra maiúscula geralmente com a seta em cima e a magnitude do vetor é o módulo tradicional símbolo de módulo né? e existe um vetorzinho especial que a gente chama de versor né? esse a chapéuzinho ele tem essa propriedade especial que ele tem módulo igual a 1 né? certo? então observe né? um vetor com a definição do versor permite isso aqui permite que eu escreva sempre um vetor na forma sua magnitude e a direção e sentido definida pelo versor certo? primeira observação importante para a gente estar bem focado nas questões físicas né? inerentes ao nosso curso né? os versores são adimensionais certo? o módulo dele é 1 ele não tem unidade física né? então a unidade física fica aqui dentro certo? né? tradicionalmente a gente vai usar o espaço geométrico né? então as coordenadas que a gente fala aqui são coordenadas espaciais né? medidas em metros né? versores não tem unidade né? é uma coisa importante a se considerar né? a gente faz soma de vetores usando a regra tradicional do paralelogramo né? você pega um vetor desloca em direção a outro faz a soma vai ser na diagonal totalmente diferente da soma escalar né? que a magnitude de A mais B não é a magnitude de A mais a magnitude de B né? é diferente certo? é menor né? no caso em geral né? então essa é a forma de somar certo? e essa essa soma obedece essa propriedade simples né? comutatividade né? A mais B igual a B mais A propriedade meia boba né? tem importância tá certo? bom é importante falar também sobre multiplicação de um vetor escalar que já é um vetor né? pra poder inverter o sentido de um vetor né? com a multiplicação com escalar isso pode ser feito então se eu tenho um vetor e multiplico por um escalar eu tenho um vetor que é colinear né? pode ser no mesmo sentido do oposto ao vetor dependendo do sinal desse lambda né? por exemplo se lambda é positivo maior que 1 eu escalono o vetor né? por um fator digamos que lambda é numérico né? só o fator de escala se lambda for igual a menos 1 né? eu tenho aí simplesmente inverto o vetor né? certo? e aí dependendo do tamanho de lambda negativo eu posso modificar o tamanho do vetor fazendo isso por que que isso é importante? porque daí eu posso subtrair vetores né? eu pego um vetor soma com um que é menos um outro vetor usando esse produto com escalada certo? então é assim que a gente faz a subtração de vetores né? A e B né? então eu quero A menos B então eu inverto B certo? e faço a regra do paralelogramo pego esse menos B boto pra cá aqui tá resultante que na realidade nada mais é do que sair da extremidade de B e chegar na extremidade de A é o vetor de diferença né? construção geométrica simples né? vou fazer aqui rapidinho A e B né? A menos B vai de B até A pronto né? é fácil construir isso aí tá? por essa forma bom, mais uma propriedade importante que é a soma de vetores associativa A mais B mais C né? posso associar dois e somar com o terceiro né? isso não muda o resultado né? A mais o resultado B mais C certo? A mais B mais C vai ser o resultado aqui ambos são iguais atenção a segunda propriedade da soma importante né? a gente pode usar de vez em quando essas propriedades bom, soma é isso e nós temos também produto né? o primeiro produto agora envolvendo vetores é produto escalar que é útil no cálculo de projeções né? vocês sabem disso então por definição se você tem dois vetores A e B que formam um ângulo alfa entre eles o produto escalar entre A e B por definição né? a gente vai usar essa anotação aqui ó cuidado pra não esquecer o sinal né? A ponto B por definição é módulo de A módulo de B cosseno do ângulo entre eles né? então você tem essa propriedade tá certo? que permite inclusive você determinar módulo né? então dois suponho que alfa seja menor alângulo né? se bem que você pode usar o maior não tem problema nenhum não vai ter nada errado sabe? mas pega o menor alângulo né? então você tem isso aqui na idade é A vezes B cosseno do alfa quer dizer A vezes a projeção de B em A né? ou B vezes a projeção de A em B tanto faz né? A cosseno do alfa vezes B né? então isso serve pra calcular a projeção sabe? especificamente se os vetores são ortogonais né? você tem o que? produto escalar que é A ponto B igual a zero né? então a notação de produto escalar é sempre ponto dot né? dot product certo? vetores colineares tem é cosseno de alfa igual a igual a um né? especificamente se você quer calcular o modo de um vetor basta você fazer o produto escalar dele com ele mesmo né? certo? ângulo de um vetor com ele mesmo dá zero cosseno de zero dá um isso aqui vai dar módulo de A ao quadrado isso permite calcular o módulo da definição de produto escalar né? essa definição é muito útil para calcular a distância no espaço tridimensional certo? se você tem A como sendo o vetor de diferença entre duas posições calculando pelo escala desse vetor com ele mesmo você tem a distância automaticamente né? eu vou usar muito isso aí né? essa relação outro produto importante bom, aí esqueci de falar né? propriedade do produto escalar né? A escalar B igual a B escalar A né? como outra tá certo? e distributividade né? A escalar B mais C etc né? eu recomendo vocês inclusive também pegarem as notas antes né? pra ter ela disponível poder acompanhar né? já sabendo mais ou menos como é que vai ser a aula certo? tá assim tá disponível tá certo? é porque eu não mostrei né? eu corri um pouquinho aqui nessa parte vou mostrar rapidinho aqui vamos lá na página de novo tá certo? aqui tem as notas de aula certo? você vai aqui baixa ela né? essa aqui é eu atualizei tem umas coisas erradas tem umas coisas do semestre passado aqui que eu tirei só eu vou tirar essa eu vou substituí-la tá? essa aqui tem essas datas do semestre passado né? eu tirei isso aqui mas essencialmente essas notas são essas notas que eu tenho aqui mostrando pra vocês então tem todas as notas de aula aqui né? pode ser que uma outra não tenha ainda eu vou tentar colocar todas mas tem link pra todas elas 24 aulas né? deixa eu ver isso aqui eu acho que não tem ainda tem ela 24 tá certo? então tem todas as aulas então vocês com a aula na mão né? se tiver um tablet ou até um telefone né? vocês podem acompanhar já ver antes já anotar antes ver as dúvidas que vão ter certo? né? pra gente poder ser mais fácil né? de acompanhar certo? bom é bom e aí você tem distributividade né? como a gente está falando mais AC mais etc né? bom então essas são as propriedades do plano escalar daí tem um outro produto importante né? pra você determinar normal a um plano por exemplo né? produto vetorial pega dois vetores do plano faz esse produto acho um vetor torno a ambos né? então por definição produto vetorial dois vetores A e B né? é a gente faz uma construção geométrica em que você imagina que você pega A e roda na direção de B usando a mão direita e o polegar diz a quem é o sentido do versor que vai dar o vetor produto vetorial resultante tá certo? sendo o alfa o ângulo entre eles né? o menor ângulo né? entre eles então é pode ser pode ser outro também tá? eu vou comentar agora se você fizer A vetorial B então por definição vai ser módulo de A módulo de B seno do ângulo na direção de U é o vetor resultante certo? vai módulo de A módulo de B seno do ângulo U em que você faz a rotação de A para B tá? mas eu posso ir por aqui também não posso? então veja então não é que é o menor dos ângulos é o ângulo subtendido quando você vai de A para B então se você vai de A para B desse jeito que eu estou mostrando na figura o ângulo é alfa certo? então dá seno desse ângulo alfa né? se você for no sentido oposto certo? dá seno de 2π menos alfa que dá menos então dá para baixo de fato né? se você fizer de A para B assim você está fazendo a mão direita assim né? pegando esse ângulo grande tá certo? então seria para baixo né? então depende de onde você subtende você sabe o ângulo você sabe qual seria o produto vetorial de A para B para onde for certo? desculpe veja se eu fizer assim certo? o seno é negativo né? e como está para baixo o meio vai para cima então volta a ser o mesmo resultado então não depende do ângulo que você usar certo? você vai de A para B né? você vai sempre usando a regra da mão direita se você for assim está certo se for assim também está certo só que vai dar menos isso então para a gente não se atrapalhar com essa confusão usa o menor ângulo fica mais fácil certo? bom então o produto vetorial tem essa definição e serve como eu falei né? para determinar normais a planos né? direções normais a planos né? entre outras coisas né? então se você tem dois vetores colineares o produto vetorial dá zero certo? por quê? porque eu não defino um plano com dois vetores colineares defino uma reta certo? você tem que ter tem que ter um ângulo de si para poder definir um plano eu tenho duas retas um plano né? então aqui você tem A vetorial B igual a zero e tem algumas coisas né? A vetorial B é menos B vetorial A certo? ele anticomuta né? diferente para o escalar certo? aí B né? indo de A para B do jeito que você for a gente vai usar o menor ângulo certo? A vetorial B está para cá B vetorial A está para cá segura esse ângulo aqui mas as outras algumas outras propriedades se mantêm distributividade né? é válida tá certo? sem problema B mais C etc pode distribuir certo? ok? bom isso é tudo que a gente tem de fazer operações com vetores né? agora vamos usar esses conceitos para a gente poder evoluir no sistema de coordenadas e como fazer álgebra e somar as coisas e multiplicar certo? e fazer produto etc etc vou botar aqui na posição bom uma coisa que a gente vai fazer é para poder somar vetores fazer produto de vetores é decoupor numa base né? de vetores essa base pode ser uma base oblíqua né? às vezes é necessário se você está por exemplo num cristal certo? e sei lá os eixos de cristal estão em ângulos que formam oblíqua né? então você tem que fazer às vezes uma base de vetores oblíqua e trabalhar com essa ordem mas dá um trabalho danado então é mais conveniente você usar uma base de vetores ortogonais então a gente define aqui uma base ciclista cíclica ortonormal então os vetores de base são unitários né? normalizados normal mutuamente ortogonais e tem a propriedade cíclica importante certo? que a gente vai escrever aqui né? então vamos falar aqui então se você tem uma base cíclica ortonormal na sequência a1 a2 e a3 né? eles tem a propriedade que produto escalar entre dois vetores desse em dois vetores né? ou dá 1 ou 0 esse delta de j é chamado delta de Kronecker né? se vocês já ouviram falar ele vale o que? 1 se i igual a j né? 0 se i diferente de j ele é a função de delta de j que discreta né? só que ele tem a pintura de unitária certo? então produto escalar de dois né? dá ou 1 ou 0 se forem diferentes né? então quer dizer que eles são mutuamente ortogonais certo? e além disso a base é cíclica porque o produto vetorial na sequência cíclica 1, 2, 3 né? 1 sequência a partir da base 1, 2, 3 então você tem permutações cíclicas né? 2, 3, 1 3, 1, 2 e põe em volta né? 1, 2, 3 tá certo? nessa ordem se o produto vetorial for feito nessa ordem A1 com A2 dá 3 A2 com A3 dá 1 A3 com A1 dá 2 se eu violar essa ordem eu mudo o sinal né? se eu fizesse 1, 3, 2 seria menos né? o resultado certo? então isso aqui eu saí da permutação cíclica né? troquei algum índice já ficou A1 vetorial 3 dá menos A2 né? a base cíclica ortonormal é módulo dos versores igual a 1 mutamente ortogonais e produto vetorial de dois deles é o terceiro né? se tiver na ordem cíclica então a gente desenha mais ou menos assim né? o versor A1 tá assim se eu botar o A2 aqui o A3 tá pra cima certo? né? você tem o A1 A2 dá 3 A1 vetorial A2 dá 3 A2 vetorial A3 dá 1 A3 vetorial A1 dá 2 se eu fizer A1 com A3 dá menos A2 né? então sempre que eu desenhar a minha base eu tentei desenhar ela que ela pareça uma uma ordem cíclica se eu botar 1 aqui se eu botar 2 pra cá certo? parece um 2 aqui né? deixa eu apagar aqui pra aí se eu botar 1 aqui né? o 2 pra cá eu tenho que botar o 3 pra lá certo? entrando no quadro né? porque A1 com A2 dá 3 A2 com A3 dá 1 A3 com A1 dá 2 se eu fizesse assim ó eu tava fazendo uma base acíclica né? ela não obedece A1 com A2 não dá 3 dá menos 3 nesse desenho então quando você vai desenhar seu sistema de coordenagem faça ele na ordem cíclica tem gente que desenha errado não bota ao contrário e sai dando tudo errado nas contas entendeu? como é que deu isso? por quê? por causa dessa definição incorreta né? então pra que serve essa base né? com essas propriedades porque agora a gente pode é a gente tem aí a gente pode pegar um vetor e decompô-lo né? na base de forma bem simples certo? digamos que você tem as 3 direções direção 1, 2 e 3 daí eu faço os versores nessas direções então aqui estão os 3 versores eu vou pegar um vetor a e vamos decompô-lo tá certo? o que eu faço? eu acho as projeções de a né? tem uma projeção que é chamada de a1 né? na direção 1 uma projeção que é a2 na direção 2 projeção que é a3 na direção 3 certo? quem é a1? a projeção né? é a escalar a1 né? que é o que? né? módulo de a certo? módulo de a1 dá 1 cosseno do alfa 1 quem é o alfa 1? esse ângulo aqui ó esse ângulo que está nesse plano está mal desenhado aqui deixa eu na verdade tentar fazer assim né? mais ou menos no plano esse aqui é o alfa 1 só para dar uma ideia tá certo? e assim por diante as projeções são as projeções produtos escalares tá? eu não vou fazer mais ângulo não para não atrapalhar ou seja eu defino uma base no espaço que eu vou trabalhar geralmente o espaço geométrico calculo as projeções e com isso eu posso fazer álgebra certo? somar fazer produto produto escalar produto vetorial então se você tem aí o vetor a decomposto na base cíclica né? eu teria aí essa forma aí tá certo? para simplificar a notação vamos usar só um termo né? se ela tem essa maneira de fazer isso é a gente vai usar só um termo isso aqui está implícito né? soma de i igual a t3 pega o vetor b soma de i igual a t3 de b e a i a soma de a e b fica fácil né? soma de i igual vou botar aqui só para mostrar soma de i igual a 1 até 3 de a i mais b você soma as posições quando você bota tudo na mesma referência você só trabalha com as posições produto escalar de a e b vai ser o que? a i vezes b i porque a base é ortogonal certo? produto vetorial basta achar um termo desse certo? a 2 b 3 a 1 menos a 3 b 2 a 1 mais permutações cíclicas basta saber um termo que você sabe do outro 5 né? na direção a 1 vai ter na ordem a e b vai ser a direção 2 de a com a direção 3 de b vai dar na direção 1 o vetor resultante então vai ser a 2 b 3 e o resto tudinho você descobre por permutação cíclica e invertendo a ordem para dar o sinal negativo então bastando saber esse termo aqui você sabe o resto certo? então veja com isso a gente já resolve o problema só usando as projeções né? certo? muito bem a gente vai trabalhar com 3 sistemas de coordenadas básicas mas existe muito mais né? a gente tem uns 12 sistemas ou mais e os sistemas de coordenadas eles são definidos quando você tem um problema um dispositivo numa certa geometria você tenta usar um sistema de coordenadas que se adapte à superfície do dispositivo talvez certo? se for se você quer trabalhar com uma cavidade esférica você vai usar coordenadas esféricas né? com guia de onda cilíndrica você vai trabalhar com coordenadas cilíndricas ou retangular com coordenadas cartesianas né? às vezes você precisa trabalhar com paraboloides e outras superfícies então tem sistemas mais sofisticados a gente só vai usar esses três tá? em cada sistema de coordenada desse as equações diferenciais tem formas bem específicas e soluções bem específicas funções especiais que aparecem certo? né? então quanto mais complexa for o sistema né? as equações podem ser mais complexas tá certo? então por um lado se por um lado você simplifica a equação da superfície que limita a sua região por outro lado a álgebra envolvida as funções que aparecem são mais complicadas né? então vamos falar sobre esses três sistemas pra gente poder entender o espírito né? do então no sistema X, Y, Z né? a nossa base de versores AX, AY, AZ na ordem cíclica né? X, Y, Z é a ordem cíclica esses versores obedecem aquelas propriedades da base cíclica que eu estou normal na ordem né? tá desenhado aqui da forma correta certo? um ponto do espaço dimensional ele é tem coordenadas X, Y, Z né? certo? então ele é representado pelo elemento principal do curso que é esse vetor aqui chamado vetor posição né? tem um elemento principal X e outro elemento importante é o T que é o tempo tá certo? a gente está estático em só o X aqui que é o argumento de todas as funções então o vetor posição é aquele vetor né? que termina no ponto de coordenada X, Y, Z então vai ter componentes vai ser o vetor X a X mais Y a Y mais Z a Z né? certo? distância do ponto da origem é o que? bom, se o vetor posição é o vetor X né? o tamanho né? a distância do ponto da origem é o que? é o módulo de X raiz quadrada de X escalar X isso vai dar o que? X2 mais Y2 mais Z2 distância de um ponto da origem né? se você tem pontos X e Y só para ter uma ideia aqui né? coordenadas X 1 Y Z vamos fazer assim X1 e X2 tá certo? é coordenadas X2 Y2 Z2 a distância do ponto que tá aqui até o ponto que tá aqui é o módulo do vetor de diferença né? módulo de X2 menos X1 que é o que? né? o vetor de diferença é fácil de calcular né? a diferença é cada componente né? e quando você faz pelo escalador vai dar o que? X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 mais Z2 menos Z1 ao quadrado raiz quadrada por isso que é útil essa definição de módulo né? por escalar do vetor com N1 pessoal então observe que existe uma diferença né? vetor posição é X maiúsculo tá certo? coordenadas são minúsculas tá? então vetor posição sempre vai ser X ou Y maiúsculo tá certo? sempre vai ser um vetor posição tá? ou X' talvez que vai aparecer também bom e nos outros sistemas de coordenadas pra gente poder defini-los a gente define o conceito de superfícies coordenadas pra poder entender como formar em outros sistemas de coordenadas a base de versores né? superfície coordenada num dado sistema de coordenadas é sempre aquela superfície obtida da condição coordenada né? coordenada U por exemplo né? superfície coordenada se você avaliar U é U igual a constante certo? então no sistema de coordenadas cartesianas superfície coordenada SX é SX igual a constante a SY é Y igual a constante SZ igual a Z igual a constante tá? X igual a constante é um plano né? ortogonal a X tá certo? né? o versor associado a sua superfície SX é aquele que é ortogonal a SX e aponta no sentido de aumento de X então aqui tá o AX primeiro versor tá certo? superfície SX é superfície Y constante é algo assim tá certo? aqui é um pedaço dela né? o segundo versor é aquele ortogonal a SY no sentido de aumento de Y finalmente a outra superfície é essa aqui Z constante e o versor é ortogonal a ponto de aumento da coordenada essa é a definição em qualquer sistema certo? então pra gente construir a base de versores nos outros sistemas vamos usar esse conceito segundo sistema coordenados que a gente usa né? no curso é o sistema coordenados cilíndricas em que um ponto no espaço é representado por três parâmetros na ordem cíclica né? a gente desenhou aqui o sistema cartesiano como referência né? então o primeiro primeira coordenada coordenada radial r minúsculo que representa a distância da projeção do ponto do espaço até a origem essa distância aqui ó que é o raio desse cilindro tá certo? segunda coordenada é o azimuth que é o ângulo dessa linha tá certo? que você projetou né? relações x ângulo azimuth tal e a terceira coordenada é a coordenada tradicional z né? por que que se usa esse sistema? porque as vezes você tem superfícies cilíndricas né? semiplanos tem essas coisas e as vezes você é mais conveniente usar cilindros cilindros porque no cilindro coordenada cilíndrica um cilindro é r igual a constante então essa é a superfície sr de cilíndricas r constante né? é uma delas tem várias a segunda é o semiplano que é o fi constante que é essa aqui sfi certo? e a terceira é o tradicional plano z constante que é o sz que é isso aqui então o versor a r é ortogonal a sr ao cilindro aponta no sentido de crescimento primeiro versor de base o segundo é ortogonal semiplano fi constante certo? e o terceiro é ortogonal z constante aqui tem uma base cilindrica que é uma base normal diferente da base tradicional fixa por outro lado nesse contexto agora observem que esses versores a r e a fi certo? são funções da coordenada fi são variáveis a r não varia se eu fizer a translação a fi também não varia se eu fizer a translação ao ângulo fixo e a z não varia mas se eu variar a fi se eu vier para cá por exemplo a r faz isso e o a z faz isso e o a fi faz isso o a z não muda é o mesmo então a r e a fi são funções da coordenada azimutal certo? essa é a primeira propriedade importante que quando chega no centro da coordenada curvilíneas arbitrário os versores começam a ficar funções das coordenadas também tem que tomar esse cuidado para perceber isso o vetor posição por outro lado que se torna mais simples o vetor posição é r que é essa distância vezes o v só a r é isso mais isso r a r mais z a z r a r mais z a z só tem dois componentes agora certo? em cada três eles são três e em cada três são duas mas o x depende de três variáveis r fi e z r está aqui z está aqui e o fi está embutido aqui dentro só não é depende de três correnadas finalmente o sistema de coordenadas esféricas que o vetor posição é mais simples ainda só tem uma componente em que agora o ponto tem três coordenadas agora r maiúsculo é diferente de r minúsculo o livro do Jackson usa a letra ro para cilíndricas a gente não usa porque tem densidade de carga que a gente usa ro para isso então a gente usa r minúsculo então r maiúsculo para esféricas primeiro parâmetro segundo é o teta o ângulo polar terceiro é o ângulo azimutal fi r é a distância de um ponto a origem certo? teta é o ângulo polar ou seja o ângulo que esse vetor posição faz com o eixo z e fi é o ângulo de cilíndrica mesmo ângulo só voltando aqui atrás um pouquinho as coordenadas são assim r é sempre positivo que é a distância fi varia de 0 a 2 pi que eu esqueci de falar e z é qualquer está certo? tem a liberdade isso é a equação do espaço dimensional bom em esféricas agora você tem as superfícies coordenadas r constante que dá uma superfície esférica que é essa bichinha aqui esse r teta constante é o lugar geométrico dos pontos igualmente desviados do eixo z que é um cone superfície cônica e fi constante é o mesmo semiplano de cilíndricas s fi observe a ordem primeiro r segundo teta terceiro fi em cilíndricas rzinho primeiro fi em segundo z em terceiro essa ordem define a questão da base cica é importante saber a ordem certa então o primeiro versor de base é o a r ortogonal a r constante o segundo é o a teta e não a fi e o terceiro é o a fi o vetor radial é ortogonal superfície esférica azul aqui condensivo de aumento o a teta é perpendicular à superfície cônica no cíndico acima de teta e o a fi é ortogonal semiplano e os três versores são variáveis varia a r a r e a teta variam com teta aqui por exemplo a r faz isso a teta faz isso e variam com o fi está certo se eu vier para cá tem outro a r tem outra teta se eu vier para cá um outro a r tem outra teta certo e o a fi varia com o fi não muda nada certo se você fizer isso o a fi continua sendo o mesmo se for o mesmo azimuth ele só varia com o fi o a fi então o a r e o a teta são funções esféricas são duas variáveis o a teta também e o a fi é a função de uma variável certo o vetor posição assume sua expressão mais simples se a distância aqui é r então é r vezes o v sua r então o x só tem uma componente então a posição esférica é a mais simples possível r a r depende de três coordenadas r teta e fi estão aqui dentro escolhidas então você simplifica a representação do vetor posição certo tudo bem passou uma coisinha que a gente quer falar agora tá certo eu acho que a gente vai só chegar até essa parte de transformação entre sistemas de coordenadas a gente às vezes tem vetor num sistema que é transformar pra outro né então como a gente faz isso usando nossos conceitos de operações de produtos né de projeções né então é isso que na realidade a gente vai fazer certo então por exemplo se você tem um vetor expresso no sistema de cartesianas né e quer passar ele pra outro sistema cilindres por exemplo né então o que o que eu tenho o problema a ser resolvido é o seguinte dado um vetor né completamente conhecido em cartesianas conhecido a e suas projeções quem seria esse mesmo vetor num sistema de quadras cilindres segunda segunda afi né bom uma coisa eu já sei né esse aqui é o mesmo desse tá certo eu preciso saber quem é a r e a fi ora a r eu uso o a conhecido e faço projeção na direção radial tá então é a escalar a r o a fi é a escalar a fi e o az az né já falamos az igual a az a escalar az que é o az certo já conheço né então o que eu faço aqui eu pego essa expressão conhecida venho aqui faço projeção escalar com a r vai aparecer produtos de escalares de a x com a r né a y com a r e az com a r da zero porque são versores ortogonais né depois eu vou pegar a x é o componente o a fi vai ser a x com a fi e a y com a fi eu preciso saber esses produtos de escalares certo então no fundo eu preciso saber bom quanto é que dá a x com a r quanto é que dá a y com a r quanto é que dá a x com a fi e quanto é que dá a y com a fi todos os escalais com isso eu vou obter o que observe o que acontece aqui quando eu faço isso aqui eu tenho uma relação linear envolvendo a componente a x a y e az que dá zero a z né então vai aparecer os parâmetros alguma coisa vezes a x mais alguma coisa vezes a y mais zero a z aqui também alguma coisa vezes a x mais alguma coisa vezes a y mais zero a z essa alguma coisa vem dos produtos de escalares certo então tem uma relação linear né entre as componentes no sistema cilíndrico e as componentes do sistema cartesiano como é que faz esse polo escalar é bom basta desenhar os vetores certo aqui a x escalar a r dá quanto modo de a x dá 1 modo de a r dá 1 cosseno de fi a x a y escalar a r dá cosseno desse ângulo que é pi sobre 2 menos fi dá seno de fi então a y com a r dá seno de fi certo se eu fizer a x com a fi dá cosseno de pi sobre 2 mais fi a x com a fi né dá menos seno de fi e a y com a fi dá volta a dar cosseno a y com a fi dá cosseno então são essas coisas que eu obtendo seus coeficientes da relação linear ou seja eu preciso saber em que ponto do espaço eu estou para saber quem é fi para poder fazer essa transformação então quando a gente termina com essa transformação como é a transformação linear eu posso representar bom a se eu organizar assim a no sistema x y z certo na forma de uma matriz coluna a no sistema f z na forma de uma matriz coluna a relação entre indo daqui para cá é uma relação de transformação linear cujos elementos de matriz são esses cossenos que a gente acabou de mostrar então representando matricialmente o vetor nas bases ou seja suponho que na base x y z eu represente a como sendo uma matriz coluna a e digo aqui qual é a base x y z na base cilíndrica eu represente a como uma matriz coluna na base fi z então o que acontece é o que a gente mostra é que a na base cilíndrica que a gente acabou de falar foi isso que eu acabei de mostrar aqui isso aqui a relação matricial a r fi a z é uma matriz 3 por 3 vezes a x y z então isso aqui vai dar a na base r fi z é uma matriz que depende de quem do ângulo fi que eu acabei de mostrar os coeficientes a na base x y z essa matriz de transformação está aqui tem como elementos essas coisas na verdade se você for olhar calcular direitinho fica para vocês como exercício para vocês calcularem vai dar isso aqui cosseno sendo zero menos sendo cosseno zero 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 um certo observe né determinante dessa matriz de transformação é cosseno ao quadrado mais zero mais zero 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 mais seno ao quadrado que dá um determinante vale um e essa matriz tem a propriedade de sua inversa ser igual a sua transposta é uma matriz unitária porque nada mais é do que você pegou um vetor fixo no espaço só mexendo na base dele na base de representação o vetor está parado certo pega a base e mexe na base o vetor é o mesmo então o vetor não pode mudar de tamanho então matriz de transformação de rotação ou transnação não muda o tamanho dos vetores originais e essas matrizes são unitárias tem determinante 1 então observe que tipo de transformação é essa eu tinha axay mudei para rf ou seja eu rodei de phi radianos o vetor está aqui no espaço parado e a base mudou fiz uma rotaçãozinha só deixei o z parado mesmo z rotação em torno do xz de phi radianos então essa é a transformação certo então é assim que a gente transforma vetores agora observe para eu calcular as coisas eu preciso saber em que ponto de espaço eu estou para saber quem é phi certo se tiver a espécie em xyz eu tenho que transformar para phi para calcular achar o ônibus da mesma forma se eu tenho um vetor expresso em cilíndricas a fia z e quero expressá-lo em esféricas é o mesmo vetor então quais são os componentes a r maiúsculo a teta e a phi a phi é o mesmo não pode ser diferente está certo o mesmo componente então é a mesma coisa o problema é esse dado a dado a no sistema r phi z quem é a no sistema r teta phi mais uma vez isso é uma transformação que eu vou chamar de s que só depende de um parâmetro que é o teta vamos ver porque agora está certo a de r phi z mesma coisa porque nada mais é isso do que essa transformação você está na base a r a z certo aqui está o a phi o a phi está aqui o a phi está fazendo isso o que a gente fez ele pegou essa base a r deu uma rodada de teta transformou nessa base a phi ficou parada daí transformou na base a r de esféricas a teta a phi certo foi isso que a gente fez apenas então a gente vai quando a gente faz essa transformação a gente vai precisar calcular os produtos escalados de novo não é a mesma coisa que eu fiz a r com a z está certo a r com a r a teta com a z a teta com a r vai ser função de cosseno de centro de novo função só de teta então o resultado dá está caindo aqui isso foi um barulho danado no vídeo deixa eu ver aqui se eu consigo colar aqui então o resultado dá essa matriz de s de teta que vocês vão calcular também está certo está aqui parecida com a outra só que aqui mostra que por exemplo isso aqui eu estou representando deitado mas está transposto então isso é em pé na realidade por exemplo se você multiplicar por a r a fi a z se você botar aqui o versor a fi certo que é esse aqui o a fi no sistema r xz ele vale 010 transposto só tem uma componente a segunda se você fizer essa conta aqui você vai ter o a fi também no outro sistema certo a transformação vai dar o terceiro vetor no sistema esférico que é o a fi dá 1 a fi então isso aqui vai dar 0 0 1 então o vetor que eu se eu fizer esse produto vai dar 0 0 1 certo 0 está fazendo isso bicho 0 0 1 que diástica agora está fazendo isso 0 0 1 transposto 0 0 1 em esférica é o vetor 0 a r mais 0 a teta mais 1 a fi por isso que esse 1 está aqui no meio que a gente transforma corretamente mais uma vez determinante dessa matriz de transformação da 1 em vez igual a transposta é uma matriz unitária porque é uma rotação de base e se você quiser fazer transformação de x y z para r teta fi você faz em duas etapas você faz a de r f z é igual a t de fi a de x y z ou seja a representado do sistema de coordenadas cartesianas a em coordenadas esféricas é igual a s teta vezes isso que vai ser s de teta t de fi a de x y z então se transforma de x y z para esférica usando essa relação é claro que ele não vai ficar usando essas matrizes o tempo todo isso é só para ilustrar as propriedades de transformação quais são a gente pode fazer geometricamente decompor facilmente rapidamente deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês antes de concluir é de representação por exemplo eu falei que a fi depende de fi não falei? ou a r a r depende de fi de que forma? vamos pegar o a r e que decompõe em cartesianas certo? ora o a r vamos usar essa questão de transformação o a r em cilíndricas certo? estou botando aqui porque a r na base rfz estou botando assim certo? ele vale 1 0 0 certo? transposta então a pergunta é quem é a r em cartesianas? se eu fizer isso como a base cartesiana é fixa eu vou achar a dependência explícita ora como isso aqui é t de fi a em cartesianas não foi isso que a gente fez? a em cartesianas a r desculpe eu aplico a inversa em ambos os membros para calcular a em cartesianas ora mas a inversa é a transposta então a em cartesianas a r ah não a r em cartesianas é a transposta de t vou tirar o argumento aqui t transposta vezes 1 0 0 transposta vamos fazer a conta aqui para ver bom quem é t está aqui a matriz t está aqui que a gente acabou de mostrar cosseno seno menos seno cosseno 0 0 1 a transposta é só mudar o sinal disso aqui vamos fazer isso aqui vai dar a transposta da cosseno f menos seno f 0 seno f cosseno f 0 0 0 1 vezes a matriz 1 0 0 né vou botar direitinho aqui isso aqui vai dar o que? cosseno vou botar agora deitado de novo cosseno de fi isto com isso dá seno de fi isso com isso dá 0 isso aqui é a transposta disso né ou seja a r em cartesianas forma matricial dá isso ou seja a forma vetorial tradicional seria a r igual a que? cosseno fi vezes o versor a x né que é na base cartesiana né mais seno fi a y é assim que o a r depende do fi certo? e é fácil perceber né a gente está fazendo por matriz de transformação mas basta olhar isso aqui a r é igual a o que? cosseno de fi vezes a x mais a projeção da direção vertical seno fi vezes a y desce vetor papá a gente fez com transformação ok pessoal para por aqui hoje né para não estressar vocês demais sabe ok e quinta-feira continuamos alguma dúvida aí? o início acho que sim e tem um livro online né meu livro online tem isso aqui tudinho eu não sei como é que é o sadico se ele tem essa revisão acho que ele tem também a revisão né a notação é diferente a notação é diferente o único problema é esse essa questão de notação ele usa muito o exemplo numérico também a gente não faz muita coisa numérica não ele faz muita coisa numérica que é bom também certo? mas a gente faz coisa numérica na hora de resolver problemas de verdade né então a gente faz isso ok ok E...